Elas tão salientes Profissional No momento que ela tava mamando Olhei pra ela naquele pique Com uma mão ela se lambuzava com a outra Fazia massagem no clítoris Cheia de tesão, seu descontato Não acredita Mamam mesmo, bota aí pra fora pra eu chupar o pau agora Pra boca ela esconde as bolas Cachota ela esconde a pica Pra boca ela esconde as bolas Cachota ela esconde a pica Que delícia Se for chupar, chupar mesmo Uma vez se chupar direito Bota a boca na piroca Piranha, chupar sem medo Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, deném Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, deném Pra boca ela esconde as bolas Cachota ela esconde a pica Pra boca ela esconde as bolas Cachota ela esconde a pica Que delícia Que delícia, porra Que delícia Que delícia Ela esconde as bolas Elas estão salientes Profissional No momento que ela tava mamando Olhei pra ela naquele pique Com uma bola se lambuzava com a outra Fazia massagem no clítoris Cheia de tesão Se eu te contar Tô não acredita Mambo mesmo, bota aí pra fora Que eu chupar o pau agora Pra boca ela esconde as bolas Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Se for chupa, chupa mesmo Mas vê se chupa direito Bota a boca na piroca Piranha Que delícia Que delícia Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Daí, daí, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Mata-ud-ud, mata-ud-ud, mata-ud-ud.